Fala aí turma, vamos ir para mais um vídeo aí, mais um licor né, hoje eu vou fazer o de abacaxi tá, eu tenho aqui um litro e meio, mas vou botar mais meio litro, vão ser dois litros de destilado tá, esse destilado aqui tá com 55 ABV e um abacaxi tá, esse abacaxi aqui eu vou lavar bem, vou esfregar bem aqui a casca, vou aproveitar tanto a casca como o abacaxi, o interior do abacaxi tá, vou tirar a casca vou cortar ele enquadradinho, vou tirar o miolo, o miolo eu vou descartar e vou primeiramente, primeira etapa aqui eu vou colocar somente o interior, somente o abacaxi e a polpa aqui dentro de dois litros de desse destilado aqui que tá 50%, tá, 55%, você pode fazer com comprar uma vodka, se você não tem como destilar aí quer fazer um licor em casa, você pode pegar a vodka, tá, o único problema é que a vodka é muito difícil você achar uma bebida 55, um teor de álcool no mercado, então você pode fazer um licor e ficar com a graduação um pouco abaixo, tá, mas mesmo assim vai ficar aí em torno de 10, 15 ABV ou seu licor aí feito com vodka, esse aqui eu tenho como é, fazer uma graduação maior ou menor porque o álcool que eu uso aqui, o destilado ele tem uma graduação maior, então dá muita mobilidade pra eu poder mexer aqui na graduação que eu quero, tá bom, então como eu falo sempre a gente tá, é, é, eu não tenho ajudante nem nada, então eu vou ter que eu mesmo vou limpar bem, passar uma escovinha, lavar bem aqui essa casca porque eu vou usar ela, vou cortar tudo enquadradinho e volto aqui no mais uma etapazinha do vídeo pra gente prosseguir aí, tá bom, bom gente, então tá aí, pra economizar tempo, né, o vídeo não ficar extenso, é, tá aqui ó, abacaxi, tá vendo, um abacaxi inteiro portadinho, sem aquela parte do meio, né, dela, aquele talo, eu botei dois litros aqui de, de água, de bebida, né, de, de destilado a 55 a bebida, enchiu, é 3,200 mais ou menos esse pote aqui, tá, fiz separado aqui com um litro, tá, da casca pode ser menos de um litro, você pode diminuir, botar metade da casca, botar meio litro, mas eu gosto de fazer, usar a casca também, mas usar separado, porque a casca, ela pode amargar, pode trazer algum sabor indesejável, então sempre é bom você provar, antes de você misturar as duas, isso aqui vai ficar, vou tampar, vou botar num lugar reservado, tá longe da, da luz solar, e vai ficar durante sete dias, tá, então, é, aquilo vai ser, logo, logo eu volto, tá, e daqui a sete dias, no caso, né, só que pra vocês aí, vai passar rápido, então, até a próxima aí, daqui a sete dias eu volto com a segunda etapa, aí explico aqui o porquê da, da separação dos dois, tá bom, abraço aí, então vamos lá gente, vamos dar prosseguimento aí no, no licor de abacaxi, eu coloquei a 55 ABV, tá vendo, só o abacaxi, tem nove dias, deixei um pouquinho mais, porque esse abacaxi não tava muito madurinho, eu tava vendo que parecia que ainda tinha mais coisa pro álcool tirar dele, tá, e esse aqui é com a casca, por que que eu, às vezes, uso a casca, não é obrigatório usar, não, às vezes, eu uso, aproveito essa casca, por que olha a cor que ela dá, ela dá uma cor mais do abacaxi, como eu não uso corante, aí, às vezes, eu misturo um pouquinho dessa com essa, só que você tem que observar, tem que limpar muito bem essa casca, e não deixar muito tempo, por que se ficar muito tempo, ela amarga, tá, então, é um pouco perigoso, assim, que eu digo, de você amargar teu licor, mas aí você tem que provar antes, testar em uma quantidade menor, antes de misturar tudo, tá, mas se você não quiser usar a casca, pode fazer só aqui, que também vai ficar bom, tá, então, o que eu vou fazer agora, eu vou coar tudo isso aqui, tá, com a peneirinha, vou passar pra um outro pote, e já volto aí, mostrando aí o processo, então, o processo é esse aí, eu já tirei os pedaços de abacaxi, né, na peneira, apertei o abacaxi, pra tirar o sumo também, e agora, eu tô passando no coador de papel, tá vendo, vou colocando aí, e vai descendo, e muita gente gosta de pedaços, né, de, 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 alguns sólidos do abacaxi no licor, eu já prefiro, é, coar assim, pra ele ficar quase sem nada, tá, só o sabor mesmo, é, dá um pouco de trabalho, porque às vezes entope os poros aí, da, da, do filtro, é um pouco demorado, mas, eu vou fazer isso aí, tanto com o abacaxi, quanto com o da casca, aí já volto, pra mostrar aí, então, vamos lá, gente, é, eu coei, tá, tirei bastante lá, o abacaxi, passei pelo filtro de papel, então, esse aqui foi o abacaxi, esse aqui foi a casca, tá, aí o que eu fiz, em um pote separado, eu coloquei aqui, dois litros desse, é, um litro desse, um litro desse, e meio litro desse, ficou nessa cor aqui, eu fiz isso, pra poder chegar numa cozinha amarelinha, pode fazer só com o abacaxi, mas vai ficar ali, depois que você acrescentar calda, ele vai clarear mais, então, eu uso a casca, aí, pra cada um litro que eu faço com o abacaxi, eu boto meio litro da caixa, tá, e agora o próximo passo, depois disso aqui pronto, é, a gente adicionar a calda, tá, mas eu quero mostrar uma coisa aqui, interessante, eu coloquei esse abacaxi em fusão, quando ele tinha, ele tava com 55 ABV, né, o álcool, aí agora, depois dele ficar no abacaxi, ó, quanto ele tá batendo, deixa eu ver se dá pra pegar aqui, tá vendo, ele tá batendo ali, na faixa de 28, 28 ABV, então, o abacaxi caiu muito, cai muito, cai muito, cai muito, a, a, o álcool, tá, se você, eu botei a 55, aí se você for usar uma vodka 40, é bem provável do abacaxi cair pra, a bebida desse abacaxi aí, caiu, pra, menos que 30, então, o que que acontece, eu tenho um litro, e agora, um litro e meio de, um, do meu, da minha base, né, que é a bebida, com abacaxi em fusão durante, ficou nove dias, é, um litro do abacaxi e meio litro da calda, e agora, eu vou, eu vou usar aquela calda pérola, que eu fiz naquele vídeo, no vídeo anterior, você volta lá no vídeo anterior, pro vídeo não ficar extenso, você vai ver, que eu fiz uma calda, uma calda pérola, a, a quantidade é, pra cada um litro e meio, de destilado com, infusionado, um litro e meio de calda pérola, entendeu, então, o que que eu vou fazer aqui, eu vou, colocar aqui, ó, colocar a calda aí, tá vendo, colocá-la bem aqui, colocar um litro e meio de calda, depois, vou misturar tudo, tá, vou misturar tudo, e aí, é, fica descansando durante seis dias, e tá pronto o nosso licor de abacaxi, tá bom, eu vou misturar aqui, eu vou finalizar o vídeo, e esse licor aqui, ele vai ter uma graduação de uns 15, 14, 15, por quê? porque o destilado aqui ficou com 28, quando a gente botar outra metade de calda, o abv cai pela metade, então, de 28 a metade, 14, então, vai ficar um licorzinho bem, 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 bem suave mesmo, e vai ficar com essa cor aqui, ó, tá vendo, caso você não use a casca, vai ficar com aquela cor ali, tá, eu já vou, eu vou finalizar aqui, vou provar, e volto já, pra gente terminar o vídeo aí, eu mostrando ele aqui, como ele vai ficar no copo, tá bom? Então, tá aí, gente, ó, ficou nessa corzinha assim, ó, tá vendo, por isso que eu boto aquela casca, se não botasse, é, ia ficar mais clarinho, com o amarelinho, tá, é, uma semana descansando, assim, é natural, o geladinho, fica uma delícia, cara, vou provar aqui pra falar. Muito bom, mesmo com a graduaçãozinha que eu achei ficou baixa, em média, 14 a bebê, um licorzinho, mas, muito bom pra beber, tá, caso aí, queira aumentar um pouco a graduação, aí, você vai tentar, decoando aí, ao teu paladar, acrescenta um pouco mais de álcool, ou não, tá, acredito que assim, tá bom. É, peço todo mundo aí, se inscreva aí no canal, é de graça, dá essa moral aí, quem gostou do vídeo, curte, manda um alô aí, tá bom? É, obrigado aí, e boa noite a todos aí.